E aí galera, beleza? Aqui quem tava falando é o Patif, sejam muito bem-vindos à melhor hora do dia, senhores. Ah, nossa partida ranqueada de Rocket League, pessoal, e se vocês não tão ligados, eu subi, né, no ranking, então, no final das contas, eu já estou no ranking profissional, a gente tá se estabilizando aí no ranking, mas tá realmente bem difícil, velho, porque agora toda partida é disputada, não tem mais partida fácil, não tem mais cara que não sabe jogar, que é só a galera, que são os bichão mesmo doido. Então a gente tem que tomar cuidado com cada movimento aqui, por exemplo, ali eu joguei mal, mas o meu time saiu bem na bola, a gente vai tentando jogar pela lateral, vamos ver se essa bola sobra aqui para o Patifinho, ela vai ter que ficar golaço. Ah, nossa, certeza que ela tira pro gol, mano. Cacete, calma, 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 vamos posicionar, vamos posicionar lá no gol. Opa, opa, tirei, beleza, aqui ó, vamos de ré de novo, ó, opa, garoto, muito bom o time, é agora, ó, ih, rapaz, deu o primeiro dib ali, ai, cacete, consegui! Boa, time! Patif Extreme fez o seu primeiro gol, abrimos o placar, jogamos bem, começamos com a jogadinha de ré, dei o primeiro chapeuzinho ali no Fox de Rist, e aí consegui dar um toquinho certeiro ali, um pouquinho antes da bola de chegar no gol. Beleza, 1x0, abrimos o placar neste 3x3 maravilhoso. Cara, 2x2 tá impossível de jogar no nível pró, porque a galera quando começa a perder, toma um gol, eles dão um rage kit, né, então tá impossível, porque toda hora você tá jogando sozinho no 2x2, eu acabei já perdendo uns dois vídeos, tipo assim, fiquei, sei lá, a partir do 4 minutos e meio da partida sozinho, sabe, tipo, por algum erro de conexão, ou sei lá, então tá bem complicado mesmo essa parada, e por enquanto a gente vai tentar jogar mais 3x3. Vamos tentar subir de rank aqui, é a nova... Ai, caceta, tudo bem, errei, vamos por fora aqui, vou dar um turbinho pra ajeitar o carro mais rápido. A bola vai sobrar de novo aqui, rapaz? Ih, não sobrou não, calmou, posiciona com calma, beleza. Vamos pegar essa aqui, eu queria pegar um rebotinho maroto aqui, ó. É agora, ó. Ah, garoto! Vim lá de trás, enquanto ninguém esperava e só botei parar dentro. Ó, o pessoal tava todo ali esperando a bola dar aquela que cadia, eu já cheguei que nem louca ali, cachoeira. Você tá atirando, velho, todo mundo tava esperando e você vem que nem louca, assim, ó, e pega o bagulho no ar, é muito da hora, né? Beleza, então 2x0, 2 gol do Patife. Vamos fazer gol pra caralho nessa parada aqui, né? Já que é pra se jogar entre os profissionais, vamos ser o mais profissional entre todos os profissionais, né, Lec? Ó, já saímos na boa, não boa, ah, filha da puta, roubou. Opa, aqui a bola ficou complicada, hein, mano. Ai, caralho, eu joguei pro meu gol! Eu não devia ter feito esse voo. Ó, cara, até deve estar me xingando ali, eu só ouvi o áudio do gringo ali, tipo, Calmou? Joguei de volta lá? Vamos lá, time, vamos finalizar, garoto. Isso, meu jovem, isso, meu jovem! Bati de coberturinha, nossa senhora, 3x0, 3 gols do Patife. Patifoide, 3 belíssimos gols do Patifoide, né, velho? Já estava ali, ó, no esquema. Olha só, que tapinha, velho. O carinha ali, o Fox Eye no race, não teve chance nenhuma, velho! São 3 gols do Patifinho. Mano, vamos caprichar, velho. Quero quebrar o recorde aqui, vamos ver quantos gols eu consigo fazer em uma partida só com esse monte de gringo desconhecido. Isso é um bom sinal, Javis. Estou razoavelmente bem. Depois de sofrer umas partidinhas aqui, 2x2, estou bem feliz mesmo com essa partida aqui. Ah, consegui tirar e já montar o contra-ataque aqui, ó. E esse já foi para o gol. Mais um gol, meu, Javis! Ah, o cara roubou! Cusão! Cusão roubou meu gol, filha da puta! Eu tinha caído, tudo bem que eu tinha caído de ponta cabeça embaixo do carro, mas olha que da hora que eu fiz ali, ó. Ó! E o filha da puta roubou meu gol, mano! Que cara de pau, velho! Que cara de pau! Dá para xingar ele? Eu quero xingar ele. Como é que xinga... Pintou, esse aqui eu vou ficar no gol, não vou ruxar, não. Não vou ruxar, não, beleza? A bola vai sobrar, eu acho que vai ficar facinha para nós aqui, ó. Ô, garoto! Joguei mal nessa, hein? Joguei ela contra o nosso gol ali, ficou bem perigoso agora. Ah, mas o próprio cara tirou. Você é bem burro, hein, amiguinho? Bem burrinho mesmo você, viu? Ô, garoto! Errei essa, jovens! Eu errei! Eu errei porque eu estava fazendo certinho. Ô, garoto! É, por essa eu também não esperava, amigo. Vamos lá, agora é a hora, hein? Ó, ó, ó! Partiu mais um contra-ataque? Será? Ah, o garoto, peraí. Ah! Consegui, mais um. Quarto gol do Patifio, 5x0. Essa ficou fácil, hein, jovens? Eu não sei o que está acontecendo. Ah, eles já devem... Ah, já rolou rage kit, já. Ô, os caras são muito bunda mole, né, mano? Isso é muito coisa de bundão. Mas eu fiquei sabendo que no próximo patch do jogo vai ter alguma coisinha aí que fode quem dá rage kit. Isso é muito bom, sério. Isso é muito bom. Esse jogo vai ficar muito bom quando os caras não puderem mais ficar chorandinho. Chorandinho e tiverem que jogar até o final. Eita, cuzão. Boa time, caralho. Não vamos levar gol, não, mano. Eu quero mitar. Nossa senhora, eu estou mitando nessa partida, né? Eu estou Ronalduxo aqui, leque. Opa, opa, peraí. Ah, caralho. Ficou muito ruim de pegar aquela ali. Ela veio meio tortinha para mim. A gente vai tentar compensar agora no turbo de volta aqui. Espera aí, que os caras fugiram, passaram reto aqui pela gente também. Vamos ver o que o brother vai conseguir fazer. Ah, a bela batida, rebateu. A bola vai sobrar aqui, meio que na lateral. Tomei um belo sopapo no brioco. Vai sobrar para a gente ou não? Vai. Vai sobrar aqui. Olha o patifinho, jovens. Ajeitou para mim. Quinto gol do patife. Pois é. Os gringos estão sofrendo na nossa mão, fera. Jogou mal. Jogou muito mal ali na parede. Eu estava ali já preparado para o rebote. E foi muito tranquilo empurrar essa bola para o gol. Vamos disputar a bola no meio, porque o Fox de Heist está ali. Ele está vindo com tudo. A gente vai dar o primeiro touch. Foi meu. A gente vai tentar recarregar o turbinho antes de ir para cima. Não vale a pena ir para cima que nem louco nessas situações. E os caras saíram, velho. Eu já cheguei no porradão ali para tirar o cara da pista. Bola rebatida na parede. Ficou muito fácil essa partida. Ainda mais depois que o outro abandonou. Já estava fácil. O cara largou o time dele na mão, velho. Terminou de deixar fácil essa partida. Ah, caralho. Pensei que ia ser para o gol, hein. Pensei que ia ser para o gol. O cara é um cusão, velho. Veio no corpo. Ignorou a bola. Veio no corpo. Mas agora a gente vai finalizar. Ih, rapaz. Ah, se eu estivesse esperando, hein, velho. Se eu estivesse esperando o rebote, não tentando montar a jogada, agora era golaço. Mas tudo bem. Vamos lá. Dá para fazer o sétimo gol do Patife. Eita cusão. Beleza. Saiu. Saiu rebatida ali. Opa, uma bela levantada de bola. Está indo para o gol essa aí, hein. Golaço. Golaço. Mas eu não gostei porque não foi meu. A partida está fácil. Não me importa fazer gol agora. Não me importa que eu fiz cinco. Eu quero fazer mais gols. Olha. Que isso, hein, time. Que isso, hein, time. Eu roubou o gol do cara. Lógico que ele roubou o meu. Ganha quem rouba mais gol, fera. Essa é a lei da vida. Eu, por enquanto, estou com oitinho de 10 pontos. MVP. Está bonita a coisa aqui, hein. E eu consegui sair na arrancada. Teve mais um rage? Teve mais um rage. Os caras são muito lixo, né, mano. Os caras são muito lixo. Beleza. Dei aquela clicadinha para trás. Ô, garoto. Tirou de mim, né. Tirou de mim a bola. Essa é a real. E eu tirei o gol dele. E o meu time agora já era. A gente não está cagando para a vitória. A gente só quer fazer o nosso golzinho maroto aqui, ó. Caraca, velho. Que mancada. Largar o cara sozinho, velho. Largar o cara sozinho é assustadoramente errado. A gente vai terminar. O que importa é que a gente ganhou. E a gente, aliás, a gente esmagou os caras, né. Eu fiz mais um ainda, ó. Para fechar. Seis gols do Patife. Você está louco, hein, bichão. Vamos ver onde eu vou spawnar. Agora talvez eu consiga sair com um gol de first, velho. Eu fiz outro hat trick, né. Então eu fiz duas vezes seis gols. Mais de mil pontos em uma partida. O time arregou, o time arregou. Mas, velho, a gente fez nossa parte também de lutar até o fim, né. Olha, meu time não foi não, mano. Deixou o cara sair na disparada ali. Ah, meu cara voltou, tadinho. Que dó. Tem muito o que fazer, né. Você tem que realmente esperar. Agora vai. Vamos lá fazer mais um. Vamos pegar mais esse rebote aqui, Patife. Uh, garoto. Eu errei esse voo. Está valendo. Finalizamos. Partida fácil, né. Vamos mais uma. Essa foi muito fácil. Eu preciso de mais uma para compensar. Voltamos, galera. Mais um 3x3. Vamos torcer para não ter um chorão, arregão, fugidão aí. E agora... Ué, por que... Ah, tá. Tá aqui. Olha, eu já tenho um cara FK ali. Não tem... Ah, golaço. Abri um placar já. Caralho, velho. Nem começou o jogo. Meu time já começou a goleiro. Hoje em dia tá bom, hein, jovens. Eu fiz seis gols na primeira partida. E nessa segunda a gente já começou aí com os caras moscando, tio. Moscandão. Os caras moscandão. E eu vou para o gol de novo, velho. Porque eu estou meio que recuadão aqui. Se por acaso a bola vir para cá, agora eu vou para cima, velho. Agora é a hora que a gente vai... Ai, filha da puta. O cara foi mais rápido que eu. Olha bem que meu amiguinho tá ali. Já tiraram a bola. Beleza. Saí, marrancamos. Tirou ali na hora do chute. Os caras tão vindo com tudo, velho. Estão putão. Não devem ser ruins, não. Só deram azar na primeira bola do jogo e pro gol deles. Ó, o cara... Só por essa tirada de bola que ele deu pela parede. Você já viu que o cara tem uma noção bacana, né, velho? Outro cuspindo dinheiro ali pelo cu. Ih, cuzel. Ai, cacete. Fiz uma cagada gigante agora. Ah! Caralho! Ia ser o save mais incrível de todos, velho. De todos. Olha, eu errei ali. O maluco chutou. Mano, olha. Olha isso, velho. Nossa, a sorte é que veio um outro gulôzinho tentando roubar o gol ali. Se aquele cara não estivesse ali tentando pegar um rebote para roubar o gol do amiguinho, eu ia dar um save tão incrível, velho. Tão incrível. Caralho. Bom, um a um. Os caras já vieram com tudo aí. Realmente ficaram putos de tomar aquele gol de início de jogo. O pau deve estar comendo lá. O técnico deve estar gritando. Ah! Caralho! O cara desenhou, velho. Foi na trave. Meu Deus do céu. Deixa eu dar um turminho aqui. Aqui eu já pego 100%. Beleza. A gente vai ter que chegar aqui, ó. Aí, garoto. Boa. Bela tirada de bola. Eles fizeram o rebote. E aí a gente vai aqui, ó. Tirar para aquela direção ali. Já consegui cair mais ou menos que turbandinho. Ah! Joga nessa direção, caralho. Vamos tirar essa bola daqui, pelo amor de Deus. Fudeu. Nossa Senhora! Meu Deus! Nossa, o cara quase fez de bicicleta. A gente conseguiu dar uma quicadinha por fora. Ela vai sobrar no meio. Tá todo mundo muito tênis porque o jogo tá 1x1. Tomar um gol agora pode ser extremamente frustrante. Consegui pegar. Emendei. Emendei mais uma. Emendei outra. Hum, garoto. Eles conseguiram quicar. Caralho. Beleza. Consegui tirar a bola, pelo menos. A bola tá no campo dos caras. A gente vai tentar fazer daqui, ó. Uh! Ela vai quicar na parede e vai sobrar lá na frente, ó. Ou não. Quicou. Ih, caralho de delay, velho. O cara nem tinha encostado na bola aqui. Ai! Meu Deus do céu. Calmou. Calmou. Pô! Ô, garoto. Conseguimos. Vamos lá. Só empurrar agora. Ai, viado. Foi quase, velho. Calmou, 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 gente. Vamos lá que ainda dá pra virar essa... Nossa, que partida, hein, velho. Caraca. Começamos com aquele gol lá que deu muito certo. Ainda bem. Ainda bem que saiu aquele gol, né, mano? Oh, cuzão. Caralho. Se eu pego essa bola ali, beleza, né? Mas não deu muito certo. Esses caras saíram no contra-ataque. A gente vai tentar compensar aqui. O meu time chegou bem pela parede. A bola está no ar. Vai quicar. Pô, é isso que eu queria. Que ela quicasse. Garoto, eu errei. Eu errei, velho. Eu até acertei o aerial, mas eu errei na hora de bater na bola. O cara ali pegou o rebote. A gente vai tentar se posicionar bem aqui. Consegui pegar a bola. Meio levantadinha. Mandei o chuar. Rebati. Ele tá botado na área. Cacete. Vamos lá, time. Eles vão tirar. Não tiraram, não. Agora... Ai. E agora? O que aconteceu? Consegui não sair no contra-ataque. Eu vou precisar dar a turbo aqui, né? Provavelmente não. Não precisou. Não precisou. Agora eu vou. Ah! Consegui rebater ela de volta pra lá, pra área deles. Temos 51 de turbo. Tá perigoso pra cacete ainda. Consegui já deslancar. Nossa senhora, velho. Quase quebrei o controle aqui agora pra dar esse... Ai, ai, ai. Ai, cacete. Ainda bem que eu fui nessa treta, viu, mano? Esse cara ia mandar pro gol. Agora ele não ia ter o que fazer. Vamos lá, time. Bela saída de bola. Ih, sobrou. Os caras ganharam. Ganharam a espanada ali. É da hora que eu tu dá esse toquinho, que você é muito diba pro cara, né, velho? Conseguimos jogar na direção do gol deles de novo. Eles devolveram pra cá. Tá muito perigosa essa bola. Ai, deu muito ruim agora. Cadê? Minha nossa. Ah! Mais um epic save do Patife. Vamos lá. Bola quicada na parede. E agora? Agora vai. Consegui tirar. Não. Ai, eu errei, cara. Mas eu atrapalhei o brother. Pegaram no rebote. Teto do gol. Ah, não. De novo no teto. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Tira essa bola, pelo amor de Deus. Tira, time, pelo amor de Deus. Boa, meu time conseguiu sair no contra-ataque. Mano do céu. Que partida é essa, senhores? Que partida é essa, senhores? É aquela pra ficar na memória, hein? Ah, porra. Mas acabou o turbo. Péssima hora pra acabar o turbo, hein? Ah, olha só. Olha só. Que golaço. Filha da puta. Eu dou um epic save. Um epic save ali também. Caralho, pera. Eu vou recuar. Eu vou recarregar o turbo. Eu tô sem turbo. Não dá pra fazer nada sem turbo. Calma. Agora dá. Agora é a hora. Ah, não é não. Ai, cacete, velho. Ah, não. Caralho. Mano. Puto, olha. Foi desse Dibri que ele me ganhou, velho. Caralho. O cara veio pela parede. Ele quicou a bola. Ela passou por cima de mim. Talvez eu tivesse pulado. Ela não tivesse passado. Mas, velho. Que merda. Vamos tentar fazer o gol de first agora. Vamos ver. Os caras saíram. Saíram. Veio os dois. Aí aqui a gente pula. Ganhei a primeira. A bola não vai sobrar pra gente. Porque o goleiro deles vai conseguir jogar pra lá. Vai ficar aquele aperto desgraçado de novo. Bom. Vai que é nóis. Vai que é nóis. Nossa. Agora acabou. Ih. Onde é da caça ou do caçador, né? Meti. Ó o cara mandou. Meu Deus. Joga pro meio da área mesmo. Foi o mula. Foi os caras. Foi o azul que bateu. Não foi a gente. Idiota. Bom. Foda-se. Tomamos. No mínimo é gordo sedentário. Olha. Eu senti uma indireta, hein? Eu senti uma indireta aí. Nessa no mínimo é gordo sedentário. Acontece, né, jovens? É. Tomamos mais um. Só pra deixar o cara mais bravinho ainda. Mais chorão. Mais chorão, senhores. Pois é. Bom, pessoal. Terminamos. Não. Terminamos não. Tô aqui, ó. Nunca jogou bola na vida. O cara tá jogando futebol de carrinhos pela Steam. É. É. Comunidade tóxica de jogos competitivos. É essa aí, jovens. Não importa o jogo, né? Vamos tentar aqui pegar mais um. Mais. Ah, puta merda, véi. Puta merda. Puta merda. Boa, garoto. Agora é nossa vez, vai. No rebotinho. Agora foi pro gol aqui, ó. Do Patifoide. Mais um do laço do Patifoide. Pra ficar bonito, campeão. Pra ficar bonito. Fizemos mais um golzinho. Apesar que esse foi o meu primeiro, né? O outro foi esse cara que fez na cagada. O haterzinho que fez na cagada. Mas eu mandei bem no primeiro. E agora a gente tá aqui. Aliás, eu mandei bem no segundo. E a primeira partida, véi. Seis gols. Eu tô até felizão, parça. Me respeita. Me respeita. E o cara pegou o 100 de turbo que eu queria pegar. Me seco pra pegar o turbo. O cara pegou. Hum, agora fodeu, hein? Agora fodeu, hein? Eu não tô nem vendo o que eu tô fazendo. Eu só tô jogando a bola pra trás. Ih, vai sobrar. Puta, não vai dar. Ah! Não deu. Ou deu. Não dá. Calma. Levanta a bola. Não deixa ele encostar no chão. Ai! Não deixa encostar no chão, pelo amor de Deus. Não deixa. É só não deixar encostar no chão. Puta que pariu. Deixa ele encostar no chão. É isso aí, pessoal. Muito foda. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. E se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Espero vocês numa próxima. Um abraço do Fajif. Até lá. E valeu!